Bom, gente, então... Ainda não voltou. Voltando aqui, só pra me despedir de vocês mesmo, né? Eu tava falando que eu já tava cansado. E que eu já tinha respondido muitas perguntas. E aí eu tava estranhando também que o chat não tava aparecendo mais ninguém. Então, aí depois eu comecei a me dar conta que talvez eu já não estivesse vendo muita coisa. Então, eu tô voltando só pra dizer tchau. Voltando pra dizer que eu fui. Voltando pra dizer que eu vou embora agora. Que eu vou encerrar a live agora. E que agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Voltando também pra deixar os recados, né? Primeiro recado é que essa live aqui, terminando aqui, ela vai ser baixada e depois levada pro YouTube. Então, eu peço a vocês, é sempre importante insistir nisso, que vocês visitem o meu canal do YouTube, que é o canal Arte ao Vivo, né? Chama-se www.youtube.com, barra C, de canal, barra Lúcio Agra, com as iniciais maiúsculas, L maiúsculo Lúcio, Agra também maiúsculo, tudo junto, tracinho Arte ao Vivo. Nesse canal, que é o meu canal do YouTube, vocês encontram esta, que vai pra lá agora, e todas as outras lives que eu já fiz até hoje aqui de estúdio da performance, e também as outras playlists de sonho em movimento e de arte ao vivo. E, aliás, também tem algumas outras playlists, tem uma outra playlist lá, pelo menos, que é a Feira Moderna, que são as várias versões da canção, que eu fiz uma espécie coletânea, né? Uma playlist do próprio YouTube. Mas isso é mais uma brincadeira, é um bônus track pra vocês. Mas aí lá vocês podem ver esse vídeo, eu costumo anunciar aqui também, quando eu subo os vídeos, vocês vão ver que, quando eu subo os vídeos, eu anuncio aqui também, que os vídeos foram subidos lá, que estão lá, já à disposição pra vocês assistirem. E dizer pra vocês que a gente volta, então, a esse assunto na semana que vem, eu vou continuar respondendo na sexta-feira próxima, de hoje a 8, 7, 2, 9. No dia 19, eu vou responder, novamente responder as questões incômodas. Eu não terminei o documento do Boris Nislone, ainda ficaram faltando algumas questões do questionário dele, não cheguei na página 3, então, vou ainda responder algumas questões aqui, do Nislone, e também vou responder outras questões incômodas, aquelas que eu já falei, que são de dois textos meus também. E eu pediria a vocês, mais uma vez, que vocês mandassem, podem mandar durante a semana, podem mandar aqui no dia mesmo, se quiserem, pode ser em cima da hora, você fazer aquela pergunta chata, né, aquela pergunta que é aquela pegadinha mesmo, né, sobre performance, eu tô aqui mesmo pra responder isso, eu vou responder a quem fizer perguntas sobre performance aqui. Eu tô abrindo essas duas lives, já dessa semana e da próxima, pra responder as perguntas dos ouvintes sobre a performance. Não o que é performance, mas sobre a performance de modo geral, tá bom? E queria convidar vocês também pra, na quarta-feira da semana que vem, também o assunto vai ser performance, que é a continuação da live de Arte ao Vivo sobre Flávio de Carvalho, e depois, também na sexta-feira, a gente tem a nossa já tradicional live de som em movimento com convidado, ainda não tem o convidado definido, mas eu só não anuncio porque tá confirmando, tô aguardando a confirmação dele, mas já temos o convidado, só não tá confirmado, mas se tudo correr bem, a gente vai ter esse convidado na semana que vem, na sexta-feira, alguém vai vir, no horário de uma e meia da tarde, às cinco da tarde, é que estes estudos da performance, como a gente já vem fazendo. Então, agradeço a todos que assistiram até agora, bom fim de semana pra todo mundo, não esqueça de entrar lá no canal, de quem não se registrou, registrar no canal, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar, compartilha o canal, gente, que quanto mais o canal foi compartilhado, mais ele cresce, mais as pessoas ficam sabendo também dessas coisas, se vocês gostam delas, eu acho que é legal disseminar pra outras pessoas que também gostam, tá bom? Muito obrigado, grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!